Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O importante é o Santos ganhar. Vamos competir. Aquele ponto, como o professor falou, só vai valer a gente ganhar aqui hoje. Então, todos os jogadores que estão entrando, a gente tem total confiança aqui no Cajurro. Boa sorte, Cajurro. Faz o que tu sabe fazer. Se tu não tivesse qualidade, tu não estava aqui no Santos não. Então, vamos nos ajudar lá dentro e vamos sair hoje com os três pontos. Boa sorte, Boa sorte, Boa sorte. O jogo foi muito difícil, mas acho que suportamos bem aqui dentro da gente casa. Agradecer o apoio de todo mundo aí. Continuamos nos apoiando. Nosso time vai longe. E está todo mundo de parabéns pelo empenho e pela vitória. Valeu, Pirata! Feliz pelo gol. O mais importante é a vitória mesmo. A gente precisava disso aí. Agradeço a todos que estão apoiando a equipe. Isso é importante. Saber que todos estão dentro de campo para ajudar o Santos. Acho que esse é o pensamento de todos. E que a gente possa subir na tabela. Acho que um pensamento de pouco a pouco, acho que em cada jogo, a gente vai conseguir chegar lá. Glória a Deus. Boa abraço, Glória a Deus. Parabéns. Obrigado. Como eu falei, no dia do nascimento do meu filho, como eu falei, eu tenho que dobrar bastante o jogo para o Senhor Cristo. Porque ele tem me abençoado bastante. Como eu falei, além de ter realizado o sonho de ser pai agora, estar jogando num grande clube que é o Santos. Então, tenho que agradecer muito a Deus. Agradecer o carinho de todos os torcedores que me deram parabéns para o meu filho aí. Nasceu mais um Santista, mais um menino da Vila. Então, vamos juntos. Fomos firmes e fortes. Agora vamos pensar no próximo jogo. Um abraço. Foi bem, foi bem. Graças a Deus, a gente conseguiu sair com os três pontos aí. É o que importa. Quase meteu um golzinho ainda. Pô, quase, né? Caiu na direitinha lá. Quase que eu guardo um. E aí, Alex, o que fala do Caju? Parabéns só. Bem demais. Bem demais, bem demais. Boa estreia dele. Está de parabéns. Grande lembranças contra o Figueirense. Você lembra da última partida? Na verdade, eu não lembrava, não. Mas eles me falaram ali que foi o dia que eu beijei o Gramado, né? Boa, boa. Mas muito feliz. Não sabia que o Figueirense era o time que eu mais fiz gols. Mas acho que o mais importante é o grupo, é o time. Estou conseguindo ajudar o Santos a ganhar. Aliás, que é o mais importante. Acho feliz pela vitória. E agora vamos lá para a quinta-feira. Contou o Atlético Mineiro, mais um jogo importante. E a gente espera também somar três pontos fora de casa. Santos, eu te amo!